Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma cobertura e hoje para a nossa tão querida e tão esperada Formobile. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns lançamentos de fita de borda, MDF e laminados. Espero que vocês gostem e fiquem com todo esse conteúdo logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? 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 Fala pessoal. Fala pessoal, olha você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.